Acredito que consumindo no comércio local, valorizando o comércio local, porque ele vai gerar renda, ele vai gerar emprego e fomentando o nosso comércio, com certeza as famílias comerciárias estarão empregadas e estarão criando renda no nosso município. O nosso principal desafio foi manter a segurança dos nossos trabalhadores no comércio, para que houvesse o respeito a eles quanto a segurança da nossa categoria em função dessa pandemia, na verdade. A gente fez inclusive campanhas para que o consumidor respeitasse os trabalhadores, para que eles se protegessem, porque os trabalhadores estavam protegidos. Então, esse foi um grande desafio para nós, nesse momento tão difícil que nós estamos enfrentando.